Diz que uma mulher proativa pode casar com um homem lerdo, que é para um ensinar, isso, a mulher proativa fala para o marido, vamos, 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 vamos lá rapaz, e o marido fala assim, calma, o mundo vai acabar hoje não, calma, você está muito nervosa, ela fala o mundo acabou, foi ontem sua lesma, o que que a vida quer ensinar para os dois, para um, para o proativo, a vida quer dizer o que? Calma, diminui, você vai infartar, está ansioso demais, e o que que a vida quer dizer pro lerdo?